Olá, galera, Shud Sato falando, e hoje estou aqui para falar sobre a posse do presidente Jair Bolsonaro. Eu estava assistindo ao vivo ali no SBT, e foi uma coisa muito bacana, foi uma coisa muito bem bolada, e pela primeira vez, assim, na minha vida, eu assisto a posse de um presidente. Até porque, nos presidentes que eu votei, nenhum foi eleito, né? Tanto ali na... quando eu era criança, que ainda não estava torcendo por Lula ser presidente, né? Naqueles momentos que eu ainda nem votava, desde a posse ali da Dilma, que eu já tinha votado ali no Aécio. Então, eu nunca tinha presenciado, até porque não me interessava. E pela primeira vez eu presenciei, e foi uma coisa muito bacana de ver. Eu vi que foi uma coisa bem organizada, e eu vou dizer alguns pontos que eu achei mais bacana, ali na cerimônia de posse ali do presidente Bolsonaro. Uma delas ali foi a posse no Congresso, ele fez ali o discurso dele. Foi demorado, ele falava ali, falava, falava. Foi uma coisa bem puxada, extensa, e eram assuntos, assim, que ele sempre debateu, assim, na campanha dele, né? E falou de uma forma meio técnica, e ali lendo o papel, né? Que deu mais ou menos umas quatro páginas, e foi uma coisa mais maçante. Mas deu pra ver que foi uma coisa bem planejada, bem certinha. E ali também, na parte ali, ele assinou ali a posse dele. Ele teve o hino nacional, naquela parte ali, que foi feito pelos Fuzileiros Navais. Foi uma coisa bem bacana, teve um intérprete de Libras ali, deu pra ver a esposa do Bolsonaro ali, meio que cuidando pra ver se o intérprete tava fazendo os sinais ali, tudo certo. Foi muito bacana o que aconteceu. Daí depois... Ah, voltando ainda, né? Sobre esse assunto. Ali no hino nacional foi muito bacana, porque você via ali que as pessoas que estavam ali, mas que não estavam gostando de estar ali presenciando o hino nacional. As pessoas não tinham postura, ou simplesmente não cantavam, ignoravam. Você via pessoas ignorando o hino nacional. Também viam as pessoas ali, depois ali, no discurso ali, naquela parte ali, em Bolsonaro. Você nota, assim, a expressão das pessoas que não estão contentes ali com a vitória dele, com a posse, né? E outras pessoas comemorando ali também. Daí vamos ali pra transmissão da faixa, né? Onde o Temer, ele pega e passa a faixa pra Bolsonaro. E depois segue o discurso ali, né? Nessa parte ali, Bolsonaro sai com o carro ali, com aquele carro... Como é o nome daquele carro? O Royce House, né? Roy... 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 Royce... Royce... É o nome do carro. Até antes dele chegar ali, né? Na posse, teve uma parte ali que ele se incomodou com o cavalo, né? E ele teve que diminuir a velocidade. Com o cavalo, ele meio que se descontrolou por causa do barulho da multidão ali, né? Que estava presente e você nota ali naquela parte que Bolsonaro estava emocionado antes de chegar ali. Na verdade, ele está emocionado em boa parte ali da cerimônia, né? Aí, depois ali da transmissão da faixa, há um período ali de demora. Bom, antes também teve, né? Um período de demora, né? Aí, por incrível que pareça, teve o discurso, primeiramente, da primeira-dama. Onde ela pega e discursa em livros. Claramente mostrando o seu forte apoio a esse pessoal, né? Surdo e mudo. E uma outra pessoa traduzindo o que ela falava, assim, por gestos, né? E, com isso, você vê, assim, que a própria pessoa que está ali traduzindo, ela se emociona. E você vê as pessoas aplaudindo. É uma coisa muito bacana. E o povo começa a gritar ali, né? Pedindo para que ela dê um beijo no Bolsonaro. E rola aquele maior climão, o beijo. Foi uma coisa bem bacana, né? Aconteceu ali. E, logo depois, vem o discurso do nosso presidente, né? Jair Bolsonaro. E, como se não bastasse, né? Em meio àquelas pessoas lá, aqueles gritos da multidão, gritando mito, dizendo coisas, assim, como o nosso capitão chegou. Foi uma coisa bem emocionante, né? Aí, ele fala coisas como, assim, vamos promover transformações que o país precisa. Temos grandes recursos minerais, naturais. Iremos reconstruir essa nação. Fui eleito presidente com a campanha mais barata da história. Essa parte é muito bacana, né? Porque ele fica orgulhoso de demonstrar para todo mundo que, para você ser eleito, você só precisa ter o apoio das pessoas. E não pegar e gastar rios de dinheiro na sua campanha, achando que é o dinheiro que vai pegar e vai eleger um político. E ele mostrou que isso, claramente, não é verdade. Depois, ele fala coisas como, montamos um time de ministros técnicos para transformar o Brasil. Ele fala ali sobre ideologias nefastas e divisão dos brasileiros. Desburocratizar e acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Essa parte, após ele falar essa parte, o pessoal começa a paulgir ele, mostrando que o grande parte ali do eleitorado dele estava fortemente apoiando essa parte, né? Porque o povo brasileiro está cansado desse tipo de situação, onde, na verdade, parece que quem está preso é o cidadão. Por causa que é tanto direito para o bandido e pouco para os policiais. Os policiais não podem exercer sua profissão ali e eles ficam numa situação ali em que eles não podem te ajudar muito e você acaba ficando, de certa forma, com as mãos atadas. Porque você espera por segurança e, no final das contas, você não tem essa segurança, né? Por causa desse tipo de ideologia. Pela primeira vez, vamos priorizar a educação básica, ele fala. Por causa também que o PT priorizou a educação superior. Sendo que a prioridade deveria ser a educação básica. Por quê? Porque a educação básica, ela ficou defasada. E, com isso, se criaram muitos profissionais ali que não tiveram uma educação suficiente. Ali, a primeira educação ali, o ensino fundamental, o ensino médio, o suficiente para eles poderem se tornar profissionais melhores, né? Tanto é que, na escola, a gente aprende coisas assim que são para a vida inteira. E a faculdade é uma coisa específica para cada profissão que você vai entrar, né? Então, não foi isso que eu ia priorizar. E Jair Bolsonaro está com essa ideia, né? Inclusive, ele defende bastante sobre a criação de colégios militares, né? Vamos lá para a outra parte que ele falou. Ele falou também... Ah, ele daí encerra, né? Agradecendo a todas as pessoas que oraram por ele. Eu me senti muito bem nessa parte, porque eu fui uma das pessoas que oraram por ele, que orou por ele, naquela situação difícil em que ele levou a facada, que ele estava no hospital. Ele agradece também a Deus, né? É óbvio. Agora eu lembrei, no começo do discurso também ele agradece a parte do pessoal do hospital lá também, né? E depois ele termina o seu discurso com aquela frase, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí tem um momento que ele... desse discurso que ele defende a bandeira brasileira, dizendo que ela jamais será vermelha, mostrando um claro posicionamento ali. Antipetista... Ah, caiu minha lâmpada ali atrás. Antipetista, e isso foi muito bacana da parte dele. Tendo em vista que grande parte do eleitorado dele são pessoas que estão cansadas, assim, com as políticas do PT, né? E fazendo isso, ele mostrou, assim, que ele continua tendo um forte posicionamento contra, as políticas petistas, né? E, por fim, né? Mostrando ali a bandeira do Brasil, ele mostrou um gesto de patriotismo e amor à nossa nação. A minha opinião é essa. Muito obrigado aí a todos que assistiram. Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de escrever. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma